Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Gui Família, mas antes de começar a ouvir, se deixar muito, se inscreve aqui no canal e ativar o... Isso mesmo pessoal, e hoje a gente vai gravar, né Yuyu, um vídeo muito legal para vocês, não vai comprar... Graças a Deus, é a minha festa Julina, isso mesmo, na escola gente, vocês acreditam, é claro, mas não é na escola, não é na escola gente, correção Festa Julina 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 A escola fala festa do campo, Yuyu É, mas é Julina Julina Mas é Julina Julina, porque vai estar no meio de julho, é por isso que o papai está falando Ganhei Não pode comprar hoje, a gente não vai precisar comprar nada E a gente vai gravar um vídeo assim, a Yuyu vai ter que se arrumar para a festa Julina, né E você com certeza vai querer ver tudo o que vai acontecer lá na festinha da Yuyu É, e eu vou tentar pintar o cabelo A Yuyu vai pintar esse cabelo, essas madeixas aqui, tudo desbotadinho Não sei se chama madeixa Não sei Não sei Eu acho que é Olha como é que eu vou fazer um penteado e pintar meu cabelo, gente Será que dá? Sim Mãe nem tem cabelo, Tatinha Hum, meu Deus Tem, senhor Tem Só um pouquinho Daqui hoje eu vou fazer um penteado na Ayla, né Quem será que vai querer ver um penteado da Ayla? Eu acho que a minha mãe prometeu de eu fazer o cabelo assim Igualzinho o seu É, quando ela era bebê com um olhinho É verdade, né Tá aqui hoje e já tá fazendo um olhinho, hein, gente Meu Deus Ayla Já são moças, já são moças Mas enfim, vamos começar a pintar esses cabelos Mas antes, né Vamos fazer o desafio do like aqui pro pessoal, né É, não dá Vamos ver os desafios do Ais de hoje Hum Eu quero que o pessoal deixe o like antes de eu falar a cor que a Ayla vai pintar o cabelo Ah, pai Esse tá muito fácil, hein Ah, pai Calma aí, calma aí, calma aí Se prepara, pessoal Se prepara É, pai, conta aí Esse é muito fácil, né, gente 3, 2, 1, 1, e vai Será que o pessoal conseguiu deixar o like? Eu acho que tá muito rápido Vocês conseguiu, gente Deixa no comentário Deixa no comentário Vocês estão gostando da cor do cabelo da Yuyu, rosinha? Vocês acham que a mamãe tinha que pintar também? Como assim? Como assim eu vim dar o cabelo, gente? Ah, tá legal, hein Podia ser fofo A Yuyu A Yuyu quer muito que o papai pinta a barba dele de verde Vai parecer que eu tô com uma alface de verde Eu amo palmeira Então, como ele é verde Então, pinta a sua barba de verde Não sei, não sei, não sei, não sei Vixe, Maria E como aquele vídeo já não tá pintando a barba? Verdade O papai já arrancou no próximo dia Acho que ele não gostou muito da tonalidade Mas enfim, vamos começar a pintar esse cabelo? Vamos Bom, gente, ó Primeiramente A Yuyu já dormiu com o penteado de ontem Eu não lavei o cabelo dela ontem Porque eu ia pintar o cabelo dela hoje E o que tem? E geralmente assim A tinta pega bem E se tiver cabelo sujo Sério? Dizem que é, não sei Muita caixinjeira Já pensou? Uma cabeleireira vendo esse vídeo Ah, nossa A tinta da Yuyu Essa daqui Muitas pessoas perguntam, né? Tá aí, gente Boto rosa Boto rosa da Camaleão Boto rosa, né? Boto rosa Boto rosa Ela usa essa cor de tinta Mas tem que passar no cabelo dela? Eu tô passando Tá mais na mão do que no cabelo? Tô misturando, ó Fazendo massagens Ai, que delícia Ih, tipo assim Tá indo por lá Ela não tá fazendo massagem, não Você tá me machucando Manda que não Bom, enfim Eu vou pintando aqui Eu vou fazendo as massagens nela E eu vou deixar mais ou menos Umas duas horas na cabeça dela Porque o cabelo dela é Japonesa, assim, sabe? Igual o meu Demora muito pra pegar a tinta Vocês acreditam? Aí assim Se deixar 40 minutos É a mesma coisa que deixa nada Entendi Né? Então eu vou deixar bastante tempo no cabelo dela Depois a gente vai mostrar o resultado pra vocês, hein? Isso aí, gente Fica maravilhosa, né? Olha só Ó, lembra muito bem na cor de antes, hein? Ó, tá assim, gente Ó, esse negócio apagado Ali já tá roxo Viu? Realmente Bom, gente, a Yuyu saiu do banho Olha só É, eu tô muito animada Porque eu quero ir muito Estilosa 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 pra festa junina Né, Yuyu? É Mas a gente não conseguiu comprar seu vestido Você vai com o mesmo Duas e meia, Yuyu É Já vai chegar com Agora já é uma hora Daqui uma hora e meia Começa a festinha, entendeu? Então vamos logo Vamos, Maio, Yuyu Calma aí, olha Eu sei que você queria muito um vestido novo Infelizmente Porque a mamãe tava trabalhando E a mamãe não conseguiu sair pra comprar nenhum vestido novo Mas esse é praticamente novo, né, não? Você usou no mesmo vestido da Ayla? Não sei Mas por que você abriu a porta? Por que, Yuyu? O que você tá pensando? Tem alguma coisa, filha? Você acha que eu comprei alguma coisa pra você? Sim Por que? Gente, a Yuyu, a Yuyu, a Yuyu Tá achando que eu comprei alguma coisa pra ela Ah, uma comidinha É, eu falei pra ela que não deu tempo Mas aí quando Nós já comprou pelo menos uns cinco vestidos Só esse mês De fé, Junina Opa Acabou o dinheiro Ô, mãe Que massa Olha A Yuyu é muito esperta, gente Só porque eu abri a porta do quarto Ela já falou assim Mãe, o que que tem aí, hein, mãe? Olha a cara de zabeca dela É verdade Fecha o olho Que? Não pode olhar, Yuyu Não pode, fecha o olho Olha só o que compramos pra você Vestido vermelho De peça bonita Que lindo A gente vai ter que colocar ele no corpo, né, Yuyu? Vamos lá no outro quarto Que dá mais claro Eu não gosto de ser bonitinho Você não gosta? É, mas a gente vai colocar alguma coisa por baixo Não Porque tá frio, né, Yuyu? A gente tem que colocar uma meia calça Uma calça Ai, ela é uma caquinha que não põe a meia É, ela não gosta de por meio Igual você, ó Ó, ó as pernas gordas dela E aí, você gostou? Adoro Olha pra combinar no seu cabelo Uau, ele comprou de alheio Não, esse aqui é novo Esse daqui é vermelho pra combinar com o seu vestido O papai comprou tudo isso aí pra você Foi vocês dois quando eu tava Despertinho Você acha que a gente ia deixar sem? Sem ela aí com o vestido novo? De jeito nenhum, né, gente? De jeito nenhum A gente merece Nenhum Agora, olha Ela vai dançar na escolinha A gente tá muito ansiosa pra ver essa dança, hein, Yuyu? A gente quer ver como ficou no cabelo? Eu quero Ainda não mostramos Uau Agora tem que secar pra o pessoal ver direitinho como que ficou a cor, hein Olha, rosa, beleza, comida, muito Muito Então bora secar esse cabelo, né? Bora E aí, Yuyu? Olha que coisa mais linda Olha só Como ficou perfeitinho Olha Certinho Olha, olha Eu te maquiando Olha lá Você tá maquiando, mãe? Eu te maquiando Cara, a gente acordou agora, hein? Tá dormindo Tá dormindo, né? E agora a gente vai fazer a maquiagem da Yucari Eu tô tentando, assim, fazer um delineado nela com as bandeirinhas Será que vai dar certo? Será? Não sei Vamos tentar fazer o delineado, Yuyu? Vou Uma gota de delineado, senão vai ter que limpar o olho É Muita concentração Eu tenho que ficar dormindo pra fazer o delineado É Eu tenho que dormir mesmo Eu posso abrir o olho, vai, mãe? Não pode abrir o olho e nem fazer a noite, senão vai ficar pra baixo Vamos tentar terminar aqui Como que é? Não sei Deixa o Marinho esquecer Tinha uma mandalinha aqui Oh, será que eu não? Tinha uma mandalinha aqui Tinha uma mandalinha aqui Nossa, gente E olha só que arrasta que a Yuyu ficou Você gostou, Yuyu, da bandeirinha? Ah, até que deu pro gasto Ficou bom, né? Não precisa nem contratar a maquiadora, Yuyu Eu vou te mandar um negócio e fazer Dá uma voltinha pra mamãe ver esse vestidinho, esse look perfeito que ficou em você Deixa eu ver Agora prontinha pra ir pra festa, hein? É isso aí, vamos dançar Uhul Aí ela tem que trocar de roupa ainda, hein, filha? O seu traje é o mesmo, hein? Não tem bobelo, meu pai, não que pode Né, Via? Também, ó A gente compra uma roupa cara Pra usar uma vez só, não, né? Ano que vem ela não vai conseguir usar mais, né? Vai Não, ano que vem não vai servir mais Ela tem que crescer, pelo amor de Deus Não, mãe Não, mãe O pai faz e servir Olha só Olha que pé magutoso, gente Olha só que pézinho lindo, mãe E ele, e ele Partiu festa então, Yuyu? Vamos terminar de arrumar nós agora, né? A gente se vê lá na festa Isso mesmo E meu pai já tá arrumando Não É muito natural Partiu Partiu Yuyu colocando a pulseirinha, né, Yuyu? Olha que tias lindas também Olha só Tia Letícia Que amor, amor Agora vamos brincar, né? Tchau Gente, esse é o seu desenho, Yuyu Que lindo Bora curtir? Bora Olha o amiguinho da Yuyu Davi Que fofo Vocês tão combinando Ele é seu par? Não Ah não, é o Ceteu, né? Ai Já vai chegar, Yuyu? Oi 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 Ai que linda Eu acho que eu vou roubar essa pulseirinha dela Pra poder entrar nos brinquedos Ah, agora tá certo Nossa senhora Não dá Não dá, né, Yuyu? Não A Nath Dá a mamãe aqui A Nath não comprou Eu não comprei A Nath não podia, não comprou Eu vou ter que ser me da sua pulseira Não, tá Yuyu O que que gosta disso aqui mesmo? É Bibi, não é? É a Bibi A Bibi não vai ser É, a Bibi tá longe Oi 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 Aqui ó Você consegue, sobe Isso Boa Força, força Vamos Tá muito fraco Eu vou me espetir Eu vou dar tudo mais forte Vamos lá, gente Vamos lá, primeiro ano lá Boa 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 Música 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 Mais palmas para o primeiro ano da Tia Regina! Música Agradeço pessoal! Música E aí Yuyu? Você dançou muito bem, hein? Vamos comer? Vamos! Música 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 Você quer andar de pônei? Quero! Você quer? Tá bom, vou pedir pro papai comprar ficha, tá bom? Música 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 Gente, olha só O estado dessa merda Yucari Mamãe vai jogar fora, viu Yuyu? Não! Não, vou jogar fora Meu Deus, não dá não Olha isso Música 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 Vamos ver se ela conseguiu chegar lá no topo Música 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 Música